Essa caixa é muito bonita, a caixa do Xbox One, a versão Call of Duty, tá quanto o Mega? Esse Meguinho tá 30, tá no estado é? Ele tá ligado direto só. Mas tá funcionando, jogo tudo? Ele só tá ligado direto, ali só veio. Ah tá. Fui na tomada, ele tá ligado direto. Ah tá, tem que... Esse daqui já tá suado, deu mal, entendeu? Entendeu. Mas tá rodando, tá só a cabeça só? Não, só a cabeça. Só a cabeça, né? 30 reais, gente, olha. E o Play 1 tá quanto? O Play 1 já não é meu. Ah, não é seu não, né? Ele tá no estado. Tá no estado. Só da imagem e alta. Ah, tá quebrado, gente. Xbox 360. Esse daqui tá completinho, gente, ó. Os dois controles original. Esse Xbox aqui tá dando o ISO vermelho. Ah, ele também tá no estado? Tá. Tá no estado. Ficar verde pra ficar vermelho. Mas tá com dois controles original, fonte. Completinho, é. Completinho, é. Completinho, é. Mas tá no estado. E o Master System é o seu, né? É. Tá quanto ele? Tá 80. Tá 80. Aqui tá funcionando normal. Normal. É. Tá legal, olha só. Tá bonitinho mesmo. Olha esse automático. Eles são quatro jogos na memória esse game. Se não me engano esse daí é 132. 132. É. Então tá. Legal. Obrigado, viu? E aí alemão, como é que tá hoje aqui a banca, hein? A banca tá lotada, hein? Onde tá? Tá lotada. Aí só, gente. O Xbox 360. Tá novinho, gente. Olha aí. 520 tá pedindo aí, ó. Com controle, né? Controle original. Paralelo, mas... Paralelo, né? Novo. Torninho paralelo, gente. Mas tá novinho, né? Bem bonitinho. E aí, garoto. Pestei só um... Um, né? Isso aqui, ó. 40 reais também, ó. Bem bacana esse controle, ó. Bonito mesmo. E as promoção aí? Super Nintendo, galera. 365 reais, ó. Que tinha original de... Super Mario hoje, ó. Olha só. 365. Tá pedindo esse vídeo. Olha aí, Sérgio. Controle de... Super Nintendo original. Quanto que tá um controle assim? Cara, aí é 90 reais. 90, né? É. 90 reais, gente. Eu tenho que comprar um desses com o meu, mas... Pode ser dinheiro, né? O meu só tem um controle só. Do Nintendo 64, gente. 25 reais. Controle original, né? Olha só. Transparente. Bonito, hein? Tá só um... Tá só um pouquinho aqui, né? O... É. Só colocar uma borrachinha, né? Pestei, são dois. O gol de fiol. Olha só. Da hora isso aqui. Deixa eu ver. Olha só aqui. Tem mais uma aqui de corrida, né? Segura aqui de corrida, né? Segura aqui de corrida, né? 100 reais. Olha só aqui, ó. 100 reais também. Muito bom esse jogo. Quem gosta aí de... Se correr no deserto, né? Ele é da Rockstar. Ele é da Rockstar, né? É. Da hora esse jogo. Do GTA, né? Do GTA, né? Esse também, né? Esse aqui já é corrida de rua, moto, né? Opa, e aí? Olha só que legal. É, gente. Alguns jogos, gente. De 64, ó. De Super Nintendo. De... Um minutinho só. Pode ficar tranquilo, viu? Nintendo... Ó, tem aqui, tem aqui. Tem. Funicom. O banquinho tá arrumado. Até amendoim tá vendendo hoje, né? Tá vendendo amendoim hoje. Aqui, gente, são uns paralelos aí. Olha só. Tá com outros paralelos, velho? Um é quatro e três por dez. Três por dez e um é quatro, gente. Olha. Tudo de Play 2 aí. Tudo de Play 2. Você não tem de Play 1, né? Paralelo. É, os Play 1 é os primeiros da frente aí. Ah, aqui é Play 1. É, os dois primeiros da frente, Play 1. Play 2 aqui, ó. Play 2 e Xbox. O Xbox 360. Depois eu vou olhar aqui, ver se tem algum joguinho que eu tô procurando aqui. Eu acho que não tem. Esse aqui é desbloqueado? É. Desbloqueado com jogos no HD. Tá com jogos no HD também. Legal. Olha só, gente. Jogos de 360 a partir de 50, 55, 100, até 10 reais aqui, ó. Quem quer ficar magro aí, ó, do Nintendo Wii, né? Wii Fit. Olha só aqui, ó. 50 reais. Tá. E aqui, Xbox One, com 20 reais. Esse jogo aqui é legal. Não sei por que tá tão barato assim, hein? Pra tacar fogo mesmo. Pra tacar fogo, hein? É. Mas tava pegando de boa. 100% profissional. Esse jogo aqui é legal. Muito bom. Muito bom esse jogo. Ó, gente. 20 reais aí, ó. Jogo de Xbox One. Legal esse jogo. GTA do 360, ó. 100 reais. Kinakzinho, ó. 60 reais. Kinak 2, né? Bom também esse jogo aqui. O jogo aqui é legal. Já jogou esse jogo aqui, ó? Top. Bom, né? Bom, hein? Que de quê? De play 1, esses controles? Controle de play 1, é. Play 1, gente. 35 reais, ó. Controle legal. 35 reais, ó. Controle legal. É... Esse controle aqui... Esse controle aí é uma marca boa, né? É... A empresa, né? Não é original da... Da Playstation, mas é uma marca boa. E... O X aqui, essas... Numeração dos botões, eles não apagam, né? Os paralelos aí, eles apagam. Esses não, né? É, esse aí é bom, hein? A qualidade muito boa desses controles aqui, ó. É um paralelo, mas é uma qualidade muito boa. Da Play Air, né? Play? Play Air, né? Play Air, né? Olha só. 40 reais, ó, gente. Ó a fontezinha aí do Play 1, fat. Tá quarentão aí. Valeu, obrigado, hein? Valeu, garoto. Obrigado. É... Nintendo 64, por... 500... Tá 500, né? 500 reais, gente. Completinho com jogo, ó. Olha só. Jogo, fonte... Controle, ó. Originalzinho. Legal esse jogo aqui, ó. 500 reais, gente. É... 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 Isso aqui é mais um int, galera, do... 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 Nintendo Wii, tá? É uma plataformazinha onde as crianças, elas fazem pintura, né? Você pincha, faz desenho, né? É um int... Aí, ó, gente. Do Nintendo Wii, que não é fácil de achar, né? O Nintendo Wii tem muito... É... Muito int, né? Intis que você usar no... No... Nele, né? Isso aqui é mais um, ó. Três jogos, ó. São três jogos. Isso aqui é um... Nintendo Wii, também. Completinho, também, ó. Tá? Olha só. Ele tá pedindo... 389, 390, né? Tá pedindo. É um game completo. É um game com, também, né? Bom pra você desbloquear ele, galera. E colocar jogos na memória, né? Cabe muito jogo. E... Playstation 1. Tá aqui, ó. 250 reais. Tá completo, também, ó. Completinho, bonitinho. Tudo no plásticozinho organizado. Esse Game Boy tá no estado, é... Tá ligando. Tá ligando. É. Tá quanto ele? 140. 140, né? É só trocar a tela, né? Game Boy colou aí, gente. 140 reais, gente. Feira do rolo, galera. Da Vila Mara. Feirinha acontece todo domingo e tal. A partir das 5 horas da manhã e até... 2 horas da tarde. E aqui é um game... Um game da hora, também. Tá muito bonito, né? Esse Playstation 2 Fat, né? Acho que é um dos melhores Playstation 2. É esse aqui, ó. Esse modelo aqui. É muito melhor do que o... Pequenininho Slim, né? Esse aqui é um... Um dos melhores Playstation 2. Esse... Esse tem aí, ó. Muito bom isso. Tá quanto esse, Fábio? Esse aí tá 380. 380, né? Olha só. Tá bem novinho. Muito bonito mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Isso aí? Tá vendo? Tá vendo? Ó gente, tá no estádiozinho, o arcadezinho 360 aí, o Xbox 360, 40 reais ele tá pedindo, pra tirar a peça aí, não. Tá barato, tá quebrado, tá barato. Isso aqui tá funcionando, né? Tá funcionando, tem jogos. Tá com jogo na memória ele? Tem jogo na memória ele? Tem jogos. É, ó, isso aqui já não é o... Ah é, né? Isso aqui, gente, já é o Sega... É o Mega Genesis, né? Mas é o que tem o jogo na memória é o paralelo. Tem, é? Nunca vi não. É? Nunca vi ele com esse aqui, com jogo na memória dele, nunca vi não. Olha aí, galera, eu nunca vi, mano. Tá 100 reais, tá pedindo nele. 100 reais. Quanto que tá o HD? É de quanto o HD, de quanto? É de 20GB. É pequeno. De 20GB. Você testou ele? Testou, né? Tá no estádio também, né? Eu posso ser que funciona, né? Tá com 4DS? 20 reais. Aí, ó, gente, 3DS aí. FIFA Source 13. É de jogos. Jogos sempre mais baratos, né? Aqui é o Estásio? Tem mais aqui, aí. O jogo todo é 10 reais. Tá 10 reais o... Olha, gente, 10 reais o lotinho aí de Estásio. Esse é dos novos agora, que lançou, ou é dos antigos? Porque eles lançaram os novos agora, né? Tem uns novos agora, aí. Pode tirar daqui? Pode. Olha só, gente. Eu acho que esse é dos novos. Olha só. Da hora isso aqui. Tá vindo ainda. Tem um ensagodinho aí que tá vindo eles aí. Pec-mea. Legal. Tá 10 reais. O lotinho. É. Faz 5 reais? Vou levar, tá? Vou levar aí, galera. Fez 5 reais. Vou pagar pra ele aqui. Olha só, gente. O volantezinho aí é 30 reais. De Play 1, né? Também vai em PC. E eu creio também que acho que vai em Play 3 também. Ele pega no PlayStation 3. 30 reais, gente. Tá completinho. Vereador rolo da Vila Mara. Todo domingo você tá aqui, né? Todo domingo. Todo domingo, é. Esses joguinhos aí são paralelos. Paralelo. Ah, tá. Olha só, gente. Obrigado, viu? Tá. Mulher bonita. E aí, pessoal. Jogunhos de PlayStation 2. Prensada. Joguinho aí de épico aí, ó. A partir de 10 reais. Na caixinha. Olha só. Medalha de honra. E o Play 2, você tem o original? Joguinho legal. O original, eu tenho em casa. Eu não trouxe. Eu trouxe. Joguinho de PlayStation 2, tá? É um paralelo bom, tá, galera? É uma... É uma mídia boa, né? Esse daqui é de PC. É uma mídia boa. Por isso que eles estão vendendo um pouquinho mais tarde. Esse daqui é original. E é de épico, né? Tá um pouquinho mais caro. Tá 10 reais. Aqui também é filme. Isso aí é filme, né? Isso aí é filme. Tá quanto filme? 5 reais. Pode ser 5 reais. 5 reais, tá aí? Naruto. 5 reais. Homem de Ferro 3. Robocop, né? Esse Robocop é o quê? O novo, né? Isso aí é aquele remake, né? É, tá. Eu gosto mais do antigo, né? É, o antigo é melhor, né? É, ele é mais violento. É. E é mais robô, né? Esse aqui parece que é mais humano, né? Mas roubou ele, né? Esse aqui é mais humano. Legal, velho. 5 reais, né? Obrigado, viu? Não é que você falou. O que é isso ou não? Ai, meu Deus. Olha essa água aí, não, cachorro. O que é isso ou não? Pelo menos o Robocop dele tem que aproveitado. Quanto é a própria? 80? Essa tá funcionando, né? Tá funcionando, né? Funcionando. Tá até com a placa de vídeo, gente. Olha. Placa de vídeo isso aqui, ó. Essa aqui é a placa mãe e essa aqui é a placa de vídeo. É, né? 80 reais, ele tá pedindo aí, ó. GeForce. Novos séries. Deixa aí, galera. Deve ser boa, hein? PCzinho aí pra trabalhar. E o PC completo é quanto? 120. 120. Tá funcionando também? Tá. É. Não, é no estado, né? Ah, tá no estado. Ah, tá. Essa aqui eu garanto pro senhor que tá funcionando. Essa aqui você testou, né? É. Tá legal. Eu garanto que tá funcionando. Aqui é no... 80 reais, gente. Aqui também, ó. Tá no estado, né? Mas... Só a CPU, a fonte, ó. Eu acho que também tá muito bonita. Legal. Será que é alguma coisa que... E a TVzinha, tá quanto? 100. 100? Tá funcionando também? É TV. É. Ó, gente. Monitorzinho de TV, ó. 100 reais. Vai vender de novo, gente. Olha só. Legal. Obrigado, viu? Olha só, gente. Identidade secreta. Esse é um... Um jogo, né? Tá quanto, William? Tá 30 conto, hein? É. Ah, tá. Você vai jogando com os dados, hein? É. Tem uns personagens. Ah, tá. Olha só, gente. 30 reais. 30 conto. Tá barato, hein? Tá legal, é. Sabe que ano que é isso aqui não, né? Ah, isso aí é relíquia, né, pô? Será? Os anos 90 isso aqui, será? É. Esse aqui eu... Esse aqui eu faço. Esse aqui eu nunca vi, não, gente. Esse é legal aí, ó. Deixa aí nos comentários. É quem conhece aí. Tá quanto o joguinho de Mega Drive? Cara, tá 35. 35. Esse aqui tá 40, esse futebol tá 35. É. São paralelo, né? Não, é original. Os três são originais. É original? É barato, é. É porque tá com a... É porque eu... Eu limpo tudo e coloco nos... Tá no plástico, não dá pra ver. É, mas é original. É. Dois aqui é de futebol, né? Isso. É o FIFA 96, 95. Né? Isso é um jogo de luta. É de luta, né? Primal Rank, né? É. Nunca vi não, gente. Tá 30. Hã? É 30 reais. Tá 40, isso. Tá, tá 40, isso. Esses aqui tá 35 de futebol. E esse de Super Nintendo tá quanto? Tá... Esse aqui é paralelo, 35. Esse tá 50, 65, 90. Ah, tá. O Mario World é original, né? Isso. Esses três são originais. Ah, o três é original. Só esse aqui que é paralelo, que é o Toy Story. Toy Story, né? Ah, legal. Bacana. E os Game Boy tá quanto? Esse tá 60, é original. Original, né? Donkey Kong. Donkey Kong. Falei dois, né? Cara, me falaram que pega tanto no 1, como no 2. Eu não sei, porque eu não tenho videogame pra testar. Catando memória estranha, né? É diferente, né? É. Tá quanto isso aqui? Cara, tá 20 pontos. É. 20 reais. É o cubo mágico. Legal isso aqui. Faz menos, não? Cara, o máximo que eu consigo é 15, mano. É. Bem, porque isso não dá, não. Porque é caro o cubuzinho, mano. Até 15 eu consigo. É. 10 não dá, não? Cara, 10. Aí você quebra as pernas, porque não dá, não. 15 pontos ainda eu consigo, ainda eu tô perdendo, mano. É, né? O dinheiro tá ficando difícil, mano. Aí leva o cubo 10, então. Vai fazer os 10? Faço, então. Eu tô perdendo, mas eu faço. Só pra... Tá bom, eu vou levar, tá, gente? Legal isso aqui, eu gosto. É, que eu uso que eu não manjo. Já aprendeu já a fazer isso aqui ou não? Cara, é... É, porque é um teste pra... Pra memória, né? Pra memória, né? Pra mente, né? Legal. Essa caixinha é da hora. Vai querer também levar esse? Não, não. Só isso aqui mesmo. É. Isso aí é legal, mas... Não conheço, não. Vou levar isso aqui só, tá? Obrigado, viu? Essa caixa é muito bonita, ó, gente. Caixa aí do Xbox One. A versão Call of Duty. Olha só como é linda, né? Muito bonita. Só a caixa. Tá só a caixa, tá, pessoal? Só a caixa, ó. Pra quem tem aí... O game não tem a caixa, né? Comprou usada, olha só. Só a caixa. Não tá lindo, ó. Muito bonita. Caixa linda, hein? Bonita. Muito bonita. Aqui, gente, são alguns jogos de Playstation 3, ó. A partir de 20 reais. Olha só. É, tá linda, né? Tá completinho, ó. Completa. Pra quem tem o game não tem a caixa, a caixa é bonita, é. Não, e ela é bonita, né? Muito bonita. Olha só, pessoal. Jogos de Playstation 3. Vai lá. A partir aqui de 20, 25 reais. De Xbox 360, ó. De Play 2. Olha só aqui, ó. Na verdade, Robertinho. Trocou agora? Peguei no vídeo, né? O cara chegou, falou que não tava funcionando. Troca na hora. Trocou na hora, gente, ó. Mas, acho que eram realmente as marcas de dedo no jogo, né? Ah, tava com o dedo bem no comecinho da lenda. É, e assim, esses games aqui, eles... Realmente, pela idade, eles são lentos, né? Além dele já ser lento e... E o jogo paralelo, aí... Fica mais lento ainda, né? Então tem que... É mais de 30 anos aí, né? Então... Pra jogar tem que ter uma paciência sozinha, né? Mas esse daqui funciona. Esse aí tá funcionando, né, Diego? Tá funcionando com o exidente. Mas mesmo assim, o cara trocou, tá, galera? Ó, mesmo assim, ele trocou ainda pro pessoal aí, ó. Galera, muito obrigado aí quem chegou até aqui, tá? Até o final do vídeo. Finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado, valeu. Tchau, um abraço. Aqui, gente, Feira do Rolo da Vila Mara, Zona Leste de São Paulo, tá? A feira acontece todo domingo a partir das 5 horas da manhã até as 2 da tarde, tá? Valeu, tchau, um abraço.